Música E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Zed, eu sou o Trishabinza mais um vídeo aqui no canal. Eu já estou com mais um vídeo aqui de Mario RPG e vamos lá, né? Aqui vou estar mostrando para vocês, nesse vídeo, a Vila dos Monstros aqui, a Terra dos Monstros, que é um lugar bem interessante, né? Que é aqui que a gente vai estar encontrando todos os desafios bônus do jogo. E vamos lá, né? Entrando aqui primeiramente. Sim, só mais um minuto, logo estarei lá. Nossa! Gomba, o que faz por aqui? Bowser, amigão, que saudades. Sinto por tudo o que houve. Eu me escondi aqui, tenho medo do Smite. Depois de todos aqueles fatos ocorridos, pensei em sumir, agora sou o dono dessa loja. Ei, lembra desses bichinhos aqui? Venham aqui falar com o tio Bowser, meninos. Venham. Aí aparece um monte de bebê gomba, cara. São bem feios, por sinal. Oi, tio Bowser. Mário, meu poder de luta é muito fraco para lutar. Espero que me perdoe por isso e pelos erros do passado. Eu posso só vender. Bowser. Pode esquecer. Sou outro agora. Irei recuperar o castelo com meus novos amigos. Seremos de novo uma família. Só que agora, em paz. Meu celular tocou aqui, peço perdão por isso. E, pelo visto, o Bowser está ficando bonzinho aqui, pelo menos nesse jogo, porque nos outros ele é do mal. Mas aqui, pelo menos, a gente dá para ver uma humanização do personagem. Beleza. Se a gente vir aqui falar com os bebês gombas, eles querem ajudar. Então, vamos lá. Eles só vão vender um cogumelo. Então, a gente compra aqui, se vocês quiserem. Não vai influenciar em nada. Ou pode falar aqui com o gomba, que ele também tem uma loja que vai vender coisas até legais aqui para a gente. No caso, ele vai vender esse espinhudo, que é uma arma muito boa para o Bowser. Ele vende armas muito boas para o Bowser. E a gente já está podendo equipar esse item aqui no nosso querido amigão. Então, vamos lá. Que é bem melhor do que a luva do poder. Então, vamos substituir aqui por espinhudo. E casco feliz, né? Happy Shower. Vamos lá. Conseguimos aqui já uns itens bons para o Bowser. Entrando aqui, a gente vai estar a cama. Está liberada. O trio assustador. Beleza. Vai ser uma side quest. A gente vai ter side quest não, né? Uma pequena quest que a gente vai ter. A gente vai ter que achar três símbolos, certo? Para a gente ganhar um presente. A gente vai ganhar um item, né? Então, esses três símbolos vão estar escondidos, certo? Pelos mapas do Mario RPG. Então, a gente vai ter que procurar eles. No caso, eles vão estar localizados na Vila da Flor. Se eu não me engano. Mas vamos lá. Eles vão dar as dicas aqui, né? Ele dormiu magricelo, né? É como se o fantasma tivesse peso, gordura, alguma coisa do tipo, né? E o que parece? Por que será que fica uma bolha no seu nariz? Também me pergunto isso toda vez que eu jogo esse game, cara. Ele pode nos escutar dormindo? É verdade. Ei, você. Vamos brincar de achar a bandeira. Certo, certo. Escondemos as nossas bandeiras pelo mundo. É isso. Ache as três bandeiras e vai ganhar um belo prêmio. Vamos esconder agora. Daqui a pouco voltaremos. Eles voltaram. Voltei. Já escondi. Numa flor de madeira. Querida, cheguei. Botei numa cama verde. Diga lá. Quero ver se acha a minha. Entre um O e um A. São bandeiras invisíveis. Portanto, reviste com cuidado e em todas as posições. Trio assombrado, não esqueça nossas dicas. Certo. Eles já deram as dicas aqui, né? Mas eu já sei de cor onde estão as bandeiras. Isso aqui eu não esqueço nem ferrando. Então vamos lá, né? Pegar as bandeiras. Vou lá. Vou estar pegando aqui com vocês já nesse próprio vídeo. Sem muita enrolação. Beleza. Não. É aqui que eu tenho que vir. Pra sair do mapa, né? É na outra porta. E a gente pode estar pegando as bandeiras. Certo. Só não sei se já vai estar ativando, né? Beleza. A primeira bandeira, como vocês viram, a primeira dica vai estar na Vila Rosa. Certo? Então, que vai estar atrás de uma flor gigante. Então, no caso, é a Vila Rosa. Tá na cara, né? Então vamos lá. Cidade Rosa. Eu falo vila, mas é cidade. Tanto faz, né? Só vir aqui. E aperta o botão. E vamos lá. Pegamos aqui a primeira bandeira. E agora a próxima vai estar em uma cama verde. Então já sabemos onde tem uma cama verde, né, pessoal? Que é na nossa casinha, né? Na Piper's House. Nossa, nem sei porque eu vim aqui. Então vamos aqui na Piper's House. Deixa eu ver aqui. Casa do Mario. Que é a casa do Mario. E vamos lá. Vamos entrar aqui. E achamos mais uma bandeira. E agora vamos para a última bandeira. Que é essa aqui, cara. É praticamente mais difícil. Só que está entre um O e um R. Então a gente vai achar ela aqui na vila dos Yoshis. Isso aí. Vamos lá para a vila dos Yoshis, né? Para a gente estar pegando essa última bandeira. Ela está entre um O. Então vamos lá. Pegamos aqui a bandeira. Conseguimos. E terminamos aqui essa pequena quest, né? Foi bem fácil, né? Porque eu já tenho decorado essas bandeiras de core, né? Então decorado de core é muito bom, né? Esse termo é ótimo. Eu já sabia, né? Então vamos voltar aqui. E vamos voltar para a vila dos monstros, né? Porque lá a gente vai estar ativando o nosso bônus. Então vamos lá para a terra dos monstros. E vamos voltar lá para a caminha, né? Onde está os fantasmas. Para a gente estar podendo pegar o nosso bônus, né? Então vamos aqui dormir. E beleza. Muito bem. Você achou as três bandeiras. Você não foi tão mal. Ele foi muito bem. Eu achei tudo divertido. Obrigado por brincar aqui. E agora o grande prêmio do dia. Não esqueça as nossas dicas. Tá. Beleza. A gente ganhou um item, né? Só que eu não sei se ele vai estar aqui, né? Porque... Porque a gente está com o inventário cheio, né? Mas... Beleza. Vamos indo lá, né? Deixa eu só lembrar qual é o item aqui, né? Beleza. Não sei se é um equipamento. Não me recordo do item, né? Mas... Eu só sei que é um item que a gente vai estar jogando, eu acho, com ovo. No caso. Acho que é isso aqui, né? Não sei. A gente tem essa... 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 Shine Stone que a gente vai estar usando ela, né? Vai ser um item muito importante. Eu deveria ter jogado um item fora, né? Antes de ter pegado... Aquele item lá, né? Mas beleza. É... É só voltar, né? Façam isso que eu falei, né? É... Esvaziem a sua bolsa. Fiquem com um item a menos, né? Deixem o espaço de um item pra você estar pegando o item dos fantasmas. É muito importante vocês estarem fazendo isso, né? Porque o jogo, ele não substitui e provavelmente eu acho que eu perdi o item. Vou até botar um save aqui a mais, né? Porque aí eu faço da forma certa, né? Mas aí ficou a dica. Então, vamos lá. Tá. Chegando aqui, a gente vai estar enfrentando um chefe, né? Que é o Krulix. Que ele é muito forte. Ele é bem forte mesmo. A gente não vai estar enfrentando ele agora, né? Não quero estar enfrentando ele agora porque a gente precisa de mais armas pra estar enfrentando ele, né? Beleza. Só vamos aqui fugir, né? Porque a gente não vai estar enfrentando ele porque a gente não vai conseguir. Porque ele é bem forte no momento e a gente precisa de mais equipamentos, né? Então, beleza. Bom, ali em cima a gente vai ter outro chefe, né? Só que esse chefe aqui não vai ser tão impactante. Que vai ser o Jinx. A gente vai encontrar aqui mais um do exército do Browser, né? O que é? Desculpe. O meu sensei saiu. Ih, olha só. Jagger. Browser, faz tempo que não o vejo. Viu quanto eu estava fraco e vim treinar com o sensei Jinx. Para falar a verdade, eu ia lutar contra o Smith. Estou disposto a isso. Queria retribuir tudo que você fez por nós. Cara, eu preciso abaixar o volume do celular aqui porque realmente está dando uma atrapalhada legal, né? Então, vamos deixar aqui sem volume. E beleza. Continue o seu treinamento. Bom, aqui voltamos para conversar com ele. Meu sensei saiu, mas deverá voltar logo. Que tal uma luta comigo para ver como eu estou melhor? Certo. Então, vamos lá. Legal. Mesmo sendo meu amigo, não irei pegar leve. Bom, acho que deveria ser um X1, né? Mas, beleza. A gente vai enfrentar 3X1. Ele é um pouquinho forte, claro, né? Não vai ser tão fraco assim. Como a gente está bem forte, não vai ser nenhum problema estar derrotando esse carinha aqui. Esse espiúdo dá bastante dano, cara. Ele tem até uns ataques legais, né? Comparado com aquelas outras tartarugas, ele é bem forte. Você é mesmo durão. Droga, até aqui fui derrotado. Mario deveria ser um lutador. Você perdeu porque é inexperiente, Jagger. Sensei, o senhor assistiu tudo? Hum, você sentiu o meu Ki, até que você não está mal. O seu estilo de luta não é tão simples como parece. Aceita desafios o dia inteiro. É o desafio agora. Vamos. Muito bem. Vejamos o que você é capaz. Bom, as duas primeiras lutas contra ele é bem fácil. Só que depois ele começa a dar uma hit em você, velho. Então eu tenho que tomar cuidado. Jinx, ele é bem forte. É um dos chefes mais fortes do jogo, digamos, né? Claro que nessa primeira aqui, nessa primeira parte, ele não vai ser grande coisa, mas depois ele fica monstruoso. Aumento de Ki. Agora ele vai começar a ficar um pouco chato. Beleza, vamos usar aqui uma tática aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu pegar um cogumelo legal aqui pra estar dando. Esse cogumelo murcho aqui não serve pra nada mesmo, né? Então vamos utilizá-lo. Cadê? Ah, não tá aqui. Cogumelo máximo. Cadê o cogumelo murcho que tava aqui? Ah, não tem problema. Vamos usar mecalix mesmo? Não tem erro, não. Questão de dinheiro, a gente tá bem tranquilo. Então, tem muita perda, né? No caso. Ele agora vai desviar bastante as coisas. Ele vai dar o chute triplo, que dá bastante dano. Como eu disse, nesses primeiros levels ele não dá muito dano. E imaginem só, né? Se a gente estivesse no level bem médio, né? A gente teria que upar bastante pra estar enfrentando esse boss aqui, né? A gente ganhou um item muito bom dele, né? Que é um dos melhores itens do jogo. Que é a faixa de karatê. Se eu não me engano, né? Vamos girar aqui. Bom, já vamos acabar aqui com essa luta bem rápido, né? Hum, é impressionante. Acho que estou... Acho que eu subestimei. Você sabe como bater. Mas não será por isso que irá vencer. Aumentei todo o meu ki. Vejamos quem vencerá. Bom, agora não vou enfrentar ele. Vou deixar um pouco pra depois. Quando eu tiver um pouco de equipamento melhor, né? Porque ele vai começar a ter ataques da One Hit. Como eu disse, esse carinha aqui é um dos mais fortes do jogo, né? Ele dá muito dano mesmo, cara. Tipo, One Hit, né? Ele dá One Hit. Então, não é questão de muito dano. É questão de One Hit, né? Então, é um bagulho pesado. Então, beleza. Aqui a gente vai ter que voltar lá naquela parte pra gente poder subir com as tartarugas. Obrigado por vir. E qual parte? Aquela parte lá que tem aquele muro enorme que é a torre sem fim, né? A gente vai diretamente pro Vale do Feijão. Que não é aqui, né? No caso. Tá, a gente tem que ir por trás, é. Agora que eu lembrei, né? Me confundi aqui, mas beleza. Só ir por trás que a gente vai estar chegando lá, né? Então, vamos lá. Chegar no Vale do Feijão, né? Que, no caso, vai ser um dos caminhos que a gente vai estar utilizando pra pegar uma das melhores armas do jogo. No caso, pro Mario, né? A gente vai estar pegando em breve que vai ser o Lazing Shell que acho que muitas pessoas já conhecem o Lazing Shell que é um casco de tartaruga enorme que realmente é bem forte mesmo, cara. Tá, beleza. Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tenho. Tenho moedas pra caramba. Carinha não tá mais aqui. Senão, eu ia ativar de novo a Star, né? Pra gente tá podendo pegar mais um pouco de XP. Mas beleza, né? Nada demais. E, ok, vamos aqui. E as tartarugas já saíram aqui, né? Que elas vão nos ajudar a subir. E isso também vai virar um minigame, né? Mais tarde vai virar um minigame pra gente subir mais rápido aqui, né? Então as tartarugas vão estar virando ali apenas cascos, né? Vão estar guardando suas cabeças e a gente agora vai ter que subir em cima delas. Então vamos lá. Climb here. Vamos pulando aqui. Tá, não é tão simples assim como parece pra subir nessa tartaruga maldita. Sempre caio, cara. Então, se eu cair algumas vezes não estranho, né? É que eles poderiam facilitar, né? Uma tartaruga só me levar, mas beleza, né? A missão foi concluída. Tempo gasto foi de 24 e 18. Nada mal para um civil. Até mais, amigão. Fui. Não sei se tem algum item aqui, né? Não me recordo. Não tem. Realmente não tem. Então vamos indo. E chegamos aqui no Vale do Feijão. Isso aí, então, vai ser aqui que a gente vai estar pegando um dos itens que vai estar nos ajudando a pegar o melhor item do jogo, digamos assim. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais vídeos aqui de Super Mario RPG. Valeu, falou. E até a próxima, pessoal. Fui. Deixa eu ir pra um lugar mais tranquilo aqui. E é isso. Valeu. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Legenda por Sônia Ruberti